Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela. Continuando com a série sobre como fazer a sua obra de arte valer mais, aqui vai a quarta dica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Se você não viu as outras dicas, vale olhar os vídeos anteriores. Lá tem muita coisa importante. A quarta dica é para quem cria múltiplos de qualquer tipo. Impressões, fotografias, serigrafias ou algo parecido. Numere a sua série, é muito importante. Os colecionadores esperam saber qual é a peça que eles estão adquirindo. No caso de edições limitadas, eles esperam saber qual o tamanho dessa tiragem e que ela não mude. Defina o tamanho da edição, nunca altere e numere consecutivamente cada peça. Alterando o tamanho da sua coleção, você viola a confiança que tem entre os compradores. No pior dos casos, pode comprometer até o seu nome no mercado de arte. Então, quanto menor a edição, mais exclusiva ela é e maior é o preço pago por cada peça. No próximo vídeo, eu vou passar mais uma dica de como valorizar o seu trabalho. No próximo vídeo, eu vou passar mais uma dica de como valorizar o seu trabalho. No próximo vídeo, eu vou passar mais uma dica de como valorizar o seu trabalho. No próximo vídeo, eu vou passar mais uma dica de como valorizar o seu trabalho.